Calma, eu só quero saber que isso aqui na sua mão é o que? Você já viu, né? Eu vou falar com o Bosquim. Tá com ele aquele veipo, era dele? Tá, era dele. Eu não sei se ele já acabou, mas era dele. Mas pode apertar o pessoal todo que tava aqui, eu não fumei aqui. Você viu em algum momento ela fumando dentro de um vídeo ou não? Maria? Ela fuma? Ela falou que fuma. Rapaziada, vocês sabem que a Bang é uma patrocinadora aqui do canal, fortalece muito a gente. E muita gente pergunta como que compra a Bang. É só ir no primeiro link da descrição que vai ter o site da Bang. E lá você escolhe os seus produtos e usa o meu cupom de desconto. Porque é sempre bom ter um descontinho, né, bro? Também segue a Bang no Instagram e o CEO da Bang, que eles postam várias coisas legais lá. Então é isso, rapaziada. Tamo junto. Bang, mano, esse sabor aqui é o meu favorito. Eu gosto muito desse, mas eu prefiro esse aqui. Talvez se eu começo um vídeo, eu já começo tossindo. Aí no frio eu acabo tossindo muito. O tempo de São Paulo é meio doido, né? Às vezes tá muito calor e às vezes tá muito frio. Eu não consigo entender. Vocês colocam blus ou não? Mas hoje tá um tempinho bem ruim. Bem ruim mesmo. Basicamente eu comecei esse vídeo porque a gente já fez dois vídeos aqui no canal em relação a Maria e POD. Hoje no primeiro vídeo eu encontrei um POD no quarto dela. E a gente perguntou pra todo mundo e tal. O POD não era dela. Eu acreditei nela e ficou por isso mesmo. Caixinha de POD perdida por aqui. O que me preocupa um pouco foi, eu achei um saquinho de POD lá no quarto da Maria. E você tá usando POD, fumando POD alguma coisa ou não? Não. Tem certeza? Eu achei dois no seu quarto e um saquinho. Saquinho? Aham. A gente perguntou pra todo mundo da casa. Esse é do Igor. Certeza? É, porque eu lembro que ele tinha pedido um desse negócio. E esse aqui tá aqui há muito tempo, tipo uns três meses. Então, mas esse aqui será que é de quem? Tá faz tempo aqui? É, tá faz tempo. Maria, não é seu. Eu fui fazer um segundo vídeo onde não tinha nada a ver com o POD. Era só um vídeo de a gente deixando câmeras escondidas na Debbie. Porque vocês me pedem muito esse vídeo e eu nunca tinha feito. Pede. Uau, deixa a câmera escondida na Debbie. E hoje vai ser a primeira vez que eu vou deixar algumas câmeras escondidas pela Debbie. E eu vou sair pra eles não desconfiarem de nada. E aí as câmeras constaram que a Maria apareceu com o POD duas vezes. Eu ainda não fui conversar com ela, nem nada do tipo. Mas eu vou falar com os meninos, vou falar com o pessoal. Eu acho que ela não tá, porque, mano, eu sou um... Eu acho que ela não tá usando o POD, entendeu? Mas eu queria saber por que ela tá com aquele negócio na mão o tempo inteiro nos vídeos. Maria, olha aqui. Calma, eu só quero saber que isso aqui na sua mão é o quê? Você já viu, né? Vape? É. Você falou que não tava usando o vape, não tava usando o POD. Eu não tô. Você não tá mesmo? Não, quer que eu te conte a história? Ou não sei o que vai falar. Não, pode contar. Ó, você apareceu em duas partes do vídeo. E esse vídeo nem era pra isso, entendeu? Só foi captado. É porque, tipo assim, eu tinha achado no meu quarto. Ah. Aí eu peguei pra eu não ficar lá e ele... Exatamente, se você não achar que era meu. E eu também não sabia que tava gravando. Então eu fiquei segurando na mão. Entendi. E, inclusive, quando eu desci, o Bosquinha até pegou da minha mão e falou que era dele. Mas eu não fumei. O vídeo não apareceu que eu fumei. Eu vou falar com o Bosquinha. Tá com ele aquele vape, era dele? Tá, era dele. Eu não sei se ele já acabou, mas era dele. Mas pode apertar pro pessoal todo que tava aqui. Só pra eu entender, basicamente é o seguinte. Você achou um no seu quarto, aí você ficou com ele na mão, porque aí você tava achando que se eu achasse... Por conta que a Sarah chegou pra conversar comigo, daí eu me distraí e fiquei com ele na mão. Entendi. E você não deixou no quarto com medo de eu achar no seu quarto e achar de novo aquilo lá. Tá bom. Ó, tem um porém. Os meninos têm um vídeo completo lá, porque eles que editaram. Só que eu ainda não assisti o vídeo completo, eu só assisti a edição. Não fumei. Então vamos lá juntos. Tem certeza. Não, entendeu? Só quero saber. Porque se você tivesse, eu ia só te aconselhar, porque não é algo bom. Gente, é sério. Eu queria até falar uma coisa. Saiu uma reportagem ontem falando que isso faz muito, muito, muito mal. Eu nem tinha noção de quanto mal fazia, entendeu? Eu descobri esses dias. Coisinha linda da minha vida. Gente, vocês nem sabiam que agora na Deve tem uma academia, né? Eu já tô muito forte, ó. Um, dois, nossa. Quem editou o vídeo da Maria das câmeras, que ficou travado aí? Carlinhos. Então você viu o arquivo bruto do vídeo, certo? Que é o vídeo, a Maria tá com vape e tudo mais na mansão. Você viu em algum momento ela fumando dentro do vídeo ou não? Maria? Maria? Quero ver o vídeo. Tô brincando, não, não, não. Só tinha ela segurando só. Tem certeza. Absoluto, não tinha. Porque, mano, tem muito take nas câmeras. Foram três câmeras e eu sei que tem muito take. O projeto aqui é agora, mas não tem nada. Gente, se eles tão falando que não tem nada, eu também acho que não tem nada. Porque, assim, foram uns... Sei lá, quantas horas da câmera ligada? Foi muitas horas. Porque eu saí e deixei umas câmeras ligadas por muito, muito, muito tempo. E eu não comei nenhuma das horas. Tá bom. É só uma fumacinha, João, né? Que f... Se liga, mano. Faz muito mal, sério, Carlos. Faz, não, vai mesmo. Faz muito mal. A Sarah tá aí, a Maria falou que entregou pro Bosquim, só que o Bosquim acabou de sair com o Mamute e com o Natan. Então não dá pra eu perguntar pro Mamute nem pro Natan. Vou perguntar pra Sarah, fechou? Só que senão vai tá perto. Tá bom, vai tá perto. Ó, eu vou... Ó, você vai ser, eu vou jogar um verde pra Sarah, então. Tá. Eu vou chegar na Sarah e falar, ô, a Maria assumiu pra mim que tá usando pod. Tá bom? Tá. Então fechou. Vamos chegar na Sarah agora. Só que você fica aqui. Vou jogar um verde na Sarah, porque se eu chegar gravando, falando que a Maria tá falando que não, a Sarah pode ir na ideia e falar que não. Agora se eu falar, Sarah, a Maria me confessou. Vamos ver o que ela vai falar. Só precisa achar a Sarah. Sarah, deixa eu te perguntar. A Maria já confessou pra mim e pro pessoal do vídeo que tá usando o vape. Entendeu? E ela perguntou onde tá o dela, que a gente não sabe onde tá. Ela fuma? Ela falou que fuma. Que eu saiba não. Não? Ela falou pra mim que tá usando, tipo, que começou faz um tempo, um mês mais ou menos. Mas eu não sei o que é. Não mesmo? Não, eu não contei o que ela fuma. Oxi, que estranho. Porque ela falou pra mim que tava usando e que tava perto de você, sei lá que você sabia onde tava. Não, eu não contei o que ela fuma, né? Tá. Acho que a Maria não usa vape mesmo, porque... Eu vim só jogar um verde pra cima de você. Pra ver se você falava, entendeu? Alguma coisa. Tipo, ah, ela contou? Então, onde tá? E vou te falar. Porque você viu que saiu um vídeo no canal? Vi. Que ela tá no quarto, tá até conversando com você e ela tá com um na mão. Aí depois ela desce com o mesmo vape na mão. Mas foi isso. Acho que se não me engano, esse dia foi o dia que ela achou no quarto dela. Ela ia tirar do quarto dela e você não encontra ela e ia achar a cadela de novo. Mano, então é verdade. Porque foi exatamente isso que ela me contou. Foi, foi o que ela tinha falado até pra mim quando ela achou. Então, a única pessoa... Ó, tipo assim, já tá todas as provas a favor da Maria. Ela falou que deu pro bosquim, que o bosquim disse que era dele. Ah, o bosquim pode tá mentindo que é dele. Porque o bosquim, ele é o único aqui que usa muito isso. E ele viu na mão da Maria, sabia que a Maria não usava e acabou pegando pra ele. E ele vai ser o que vai comprovar agora que a Maria entregou esse vape pra ele. E é isso. Vamos ligar pro bosquim porque ele não tá aqui na Debe hoje. Mano, e o problema é que o bosquim acabou de sair da Debe. Acabou de sair. Você me falou com a Sarah? Falei. E ela falou que você usa, pode sim. Tá louco. Eu zoei, ela falou que você não usa mesmo não. Não, e eu joguei mó verdão pra ela e ela ainda comprovou sua história. A que você falou que tava no seu quarto e que pegou. Não parece que eu tá mentindo, né? Então é verdade. Ó, eu vou só ligar pro bosquim agora. Ó, então não tem como. Carlinhos e Caio comprovaram. Você me contou. A Sarah comprovou também. Agora estão acredit... Não, eu já acreditava em você. No começo do vídeo eu falei que eu acreditava em você, eu juro. No comecinho do vídeo. Então, mas vai falar que não é estranho. Num vídeo de captura que a gente escondeu as câmeras, você aparece com o pod lá em cima e depois vem aqui embaixo. Se eu mesma visse alguém com isso, eu ia falar, caraca, a pessoa fuma, né? Entendeu? E tem muita gente do canal que tá achando isso também. Porque se apareceu em cima, aparece aí embaixo. Então, só que realmente faz sentido. Porque o primeiro vídeo eu achei no quarto da Maria. Aí nesse outro, ela deixou um pod no quarto dela e ela ficou com o pod pra depois me dar. Porque se eu visse no quarto dela de novo, eu podia desconfiar de novo. Basicamente isso. E se a gente for gravar o vídeo de lado, aí vai aparecer o pod de fundo. A internet toda vai chegar. É, vai gravar um TikTok dançando e vai aparecer de fundo. Aí todo mundo fica falando. É verdade, faz todo sentido, bro. Mosquete. Oi. Deixa eu te falar. Há uns dois dias atrás, a Maria tava com o pod na mão e você pegou? O pod era seu? Peguei, mano. Só que nem era meu. Eu peguei na mão dela, mas não era meu não. Entendi. Mas você ficou com esse pod? Ficou pra você esse pod? Peguei, peguei. Mano, eu sabia, mas tá bom. Não, demorou. Falou, falou, falou. Basicamente é isso. Senão, mano, eu juro, eu ia brigar muito feio com você, mano. Deixa o like, se inscreve no canal e deve for haters. Vou deve, deve, Maria, deve, deve. Deve, brá.